Fala galera, Cassiano aqui de volta e vamos dar continuidade aqui no mausoléu da dinastia vamos lá talvez a gente vai ali em cima, até a parte do boss e tal, a gente vai aqui pra parte de baixo pegar os itens na parte de baixo vamos lá, vamos lá 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 Filha da Mãe! Não podia ter sumonado qualquer... Qualquer... A missão eu preciso pôr... Ela não leva o máximo... A missão eu preciso pôr... 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 Vamos lá. 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 Opa, invasão. Vamos lá. 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 Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Boa Agora tem esse aqui, que ta nesse passarinho chato Beleza E agora A gente vem pra cá Será que esse 1 aqui, ah, da pra pegar Ai ai E agora eu vim pra cá 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 E aí Boa Ai Ótto 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 Aqui Esse tem aqui Esse tem aqui Ótto 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 Agora só falta aqueles ali Que musst E aí Ótto Ótto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E acabou. Sai fora. Bora. Vamos lá. 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 Vamos lá.